Bem-vindos ao Bairro de Barbaras, eu já quero falar com vocês sobre Racismo Estrutural de Silvio Almeida e Necropolítica de Achille Mbembe. Começando pelo livro do Camaronês, filósofo e sociólogo, que vai debater então esse conceito, que pra gente é muito presente quando a gente pensa em termos políticos, que é a necropolítica. E o que é a necropolítica, se não o motivo pelo qual alguém merece ou não viver, e não só viver, mas em que condições, o quão próximo de uma vivência que é quase sobrevivente essa pessoa merece viver. Então a gente está falando aqui de como os soberanos nos países, muitas vezes, não necessariamente assassinam alguém, mas expõem essas pessoas a riscos que o país teria condições de prevenir. Quando a gente pensa, então, por exemplo, na falta de saneamento básico, na guerra às drogas, todos esses fatores que são naturalizados por uma política de inimizade que tem como base o racismo. E eu li esses dois livros pro lado B, o grupo de estudos contra hegemônicas que eu organizo lá no Catarse. Você pode saber um pouco mais sobre ele olhando aqui o link que está no comentário fixado. E foi muito interessante poder ler esse livro com outras pessoas, porque além da gente compartilhar um pouco das nossas percepções, da nossa vida, em que momentos está presente a necropolítica, também teve uma reflexão sobre o que é considerado morte. Aqui o autor vai trazer pra gente as questões voltadas à política, mas também a filosofia de como as sociedades encaram a questão da morte. E como muitas vezes a gente vê apenas o padecimento do corpo realmente como um reflexo dessa necropolítica, quando na verdade ela se manifesta também nessa questão de uma vida precária e também no desaparecimento, no apagamento de conhecimentos e culturas. Então a gente tem, além de tudo, esses conhecimentos, esses saberes reduzidos porque representam essas populações que não merecem viver. A gente tem essa política de inimizades criando narrativas que justificam as mortes, como por exemplo, mas era só um bandido, mas ele roubou alguém, bandido bom. Aí a gente conhece esse tipo de narrativa, e esse tipo de narrativa é completamente intrínseca ao capitalismo, porque também é intrínseca a ele o conceito de racismo estrutural, que o Silvio Almeida debate aqui nesse livro da Jandaíra. Eu acho que esse aqui é o livro da coleção Feminismos Plurais, essa coleção que se propõe a debater conceitos muito introdutórios das questões de feminismo e racismo, publicado sempre por autores e autoras negras. É o meu favorito, eu acho que ele é o mais feliz no contexto de introduzir um assunto sem ser muito superficial e também sendo acessível ao leitor. O Silvio Almeida explica como o racismo se dá em diversas plataformas, seja ela jurídica, política e econômica, mas ele também toma cuidado em dividir para a gente o que é discriminação, o que é preconceito, o que é racismo, que são coisas que muitas vezes a gente, e até eu mesma, via como uma questão de, sabe, bobagem, tudo muito parecido, quando não é, existem questões profundas e que diferenciam essas coisas. A gente pode, por exemplo, dizer que existe discriminação contra um branco em certos grupos, mas a gente nunca vai poder dizer que existe racismo contra ele, porque aí a gente precisa de uma estrutura que sustente essa discriminação de uma forma muito mais introdutada. E esses dois conceitos tanto se relacionam que o Silvio Almeida cita a questão da necropolítica como forma última desse exercício da soberania sobre os corpos que não desejam naquela sociedade. Os dois livros são, para mim, fundamentais e, ao mesmo tempo, são livros que têm propostas de introdução dos debates muito diferentes e também algumas questões que eu preciso reler. No caso do Achille Mbembe, a gente tem aqui nesse livro um artigo publicado em revista científica que é trazido para o formato, para a plataforma do livro. Isso significa que o Achille Mbembe pensa esse texto para os seus pares. Então, ele não dá muito contexto, por exemplo, de quem são os pensadores que ele cita, porque são pensadores básicos do debate que ele está fazendo. Então, quando ele entra na parte de filosofia e vai debater o que se pensa da morte, segundo o Hegel, segundo o Bataille, ele não nos contextualiza muito. E nessa parte eu fiquei meio perdida. Eu preciso retornar a essa parte do livro. Eu li seguidamente, duas vezes, na necropolítica. Eu li ele inteiro, voltei e li novamente. E, ainda assim, eu sinto que nessa parte da filosofia, por me faltar algum background, ficou faltando algumas informações que são essenciais para a percepção e para a compreensão desse trecho do livro. A parte social, eu já achei muito mais tranquila de acompanhar, porque já é um pouco mais a minha área de interesse. O racismo estrutural do Silvio Almeida tem outra intenção completa. Ele é um livro introdutório, então, toda vez que é necessário, o Silvio explica conceitos, ele pactua com o leitor algumas questões que não necessariamente são corretas, mas que ele precisa se utilizar para a explicação daquilo. Então, é muito interessante também a transparência que o autor tem com o leitor nesse processo. E, com relação ao livro do Silvio, a minha dificuldade maior foi no capítulo da Economia, que, ao mesmo tempo, eu acredito que seja um dos capítulos mais necessários, porque é por meio desse capítulo que ele consegue explicar que as questões chamadas identitárias não se desvinculam em importância do que a gente entende como uma macropolítica. Então, quando a gente está falando nas esquerdas, as questões de negritude, de mulheres, de LGBTs, não são inferiores e sequer são ranqueáveis com relação às questões da esquerda de modo geral. E isso é um debate que ele faz abertamente no livro e que eu acho que se comprova na prática enquanto ele vai debatendo a questão econômica. E eu gostaria de compreender melhor essa questão, inclusive, para passar isso adiante, porque eu sei que muita gente ainda pensa da forma como o Silvio rebate. A minha única crítica a um desses livros é no Necropolítica. Eu acho que o Akili Mbembe, ele acaba focando em grandes conflitos internacionais e ele perde a oportunidade de usar, por exemplo, o Brasil e sua política de drogas, suas periferias, para falar de necropolítica. Eu não acredito que seja uma realidade tão distante, pensando que ele mesmo é camarones, deve ter se deparado com essas questões durante a vida dele, e na prática. E eu gostaria de ver isso mais, então, focado no dia a dia, no cotidiano. Ele mesmo diz que prefere não usar grandes conflitos europeus como referência e eu acho que mesmo quando ele usa a faixa de gás e a Palestina, ele ainda está recorrendo a algumas grandes referências, quando ele poderia ir para o micro e aproximar isso da gente. Claro que não é a periferia das brasileiras, isso é só próximo do Brasil. As periferias estão em todo o mundo, quando as políticas contra drogas aconteceram em diversos momentos históricos, em diversos continentes diferentes, então isso é relacionável muito mais que uma guerra, por exemplo. Mas é claro que isso é uma escolha editorial e eu não o critico por isso, eu só gostaria de ter visto mais. Saio dessa leitura do Achille Bembe, querendo ler seus outros dois livros, que é o Crítica ao Pensamento Negro e o outro que é Políticas da Inimizade, ambos publicados pela N-1, que é quem publica o Necropolítica. O Silvio Almeida, infelizmente, não tem outros livros até onde eu sei, mas eu sigo acompanhando ele no YouTube e isso já me deixa bastante satisfeita de ouvir toda a sabedoria e conseguir absorver o que esse homem tem para levar para o mundo. É isso, pessoal. Esse vídeo é um pouquinho mais curtinho porque é um pouco difícil para mim falar de livros teóricos mais abrangentemente. Aproveitei um pouquinho para reunir esses dois livros e conseguir apresentar para vocês uma possibilidade de leitura antirracista e espero ter mais em 2022 para poder trazer aqui para o canal. Se inscrevam no canal, cliquem na bolinha que vai aparecer aqui com o meu rosto na tela ou no inscrever-se em vermelho e não deixem de dar o joinha que ajuda a divulgar o vídeo aqui na plataforma. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.